Uma outra ocorrência parecida foi em Manhumirim, na região da zona da Mata Mineira. A polícia militar recebeu informações que uma pessoa conhecida pelo envolvimento com tráfico de drogas estava portando um trabuco, que são algumas armas de fogo de grosso calibre. Os militares montaram uma operação e no bairro Mangueira encontraram com um homem de 20 anos e durante as buscas na casa dele foram encontradas uma arma de fogo, tipo garruxa, e mais 11 cartuchos calibre .32. No bolso do suspeito foram encontradas três pedras de craque e cerca de R$ 74. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil junto com o material. O sargento Vilhena de Paulo gravou um vídeo falando dessa operação. A polícia militar de Manhumirim recebeu informações que indivíduos estarem portando armas de fogo no bairro, da mangueira, bem como realizando os pares. De postas informações, as equipes deslocaram ao local e, após as diligências, localizamos 1 garruxa de calibre .32, 11 cartuchos intactos, drogas e listas, sendo craque, material para dolagem e dinheiro. O autor de 20 anos, juntamente com os materiais aprendidos, foram encaminhados para a Delegação de Pantão de Maior Assumo para as demais competências.